Estamos aqui com o Rodolfo, que vai dar uma palavrinha sobre as prévias do PSDB e esse fato novo que é a entrada do Serra na disputa, na campanha das prévias. Sem sombra de dúvidas, as prévias são muito importantes no revigoramento do partido. O partido cresceu, a militância se uniu, a militância atuou, vibrou, brincou, brincou. Mas nós estamos numa guerra e essa guerra não é para amadores. O nosso candidato José Serra certamente estava preparadíssimo para vir para as urnas, para ir para a batalha, para vencer o projeto petista de dominar a cidade de São Paulo. Então eu quero parabenizar aqui os dois pré-candidatos que retiraram a candidatura, adiaram o sonho de serem prefeitos de São Paulo em prol de um projeto político partidário. Então aqui o meu abraço ao André Amatarazzo e ao Bruno Covas, que entenderam que este momento é um momento de união. E eu quero aqui dizer que o PSDB vai vir forte, vai vir unido nessa eleição. Nós teremos as prévias a priori com três candidatos, o Serra, o Aníbal e o Trípoli. Seja ele, seja qual deles vencer, nós estaremos todos juntos. Mas eu quero fazer um apelo aqui aos nossos dois pré-candidatos, se é Aníbal e Ricardo Trípoli. Vamos junto com o Serra nessa empreitada para vencermos a seleção, tomarmos conta da cidade de São Paulo e mostrar o jeito tucano de governar essa cidade. Um forte abraço a todos. Obrigado. Vou te provocar só mais um pouco. A questão, você acha que a grande vencedora dessas prévias é a militância? O PSDB daqui para frente mudou. A militância, sem sombra de dúvidas, é a grande vencedora dessa prévia. Por quê? Hoje nós temos os militantes antenados, os militantes querendo participar, os militantes discutindo o futuro político, não só da cidade, mas também o futuro político do nosso partido, o PSDB. Sem sombra de dúvida, essa cultura partidária mudou sim a partir de agora, sobretudo quando um homem da estatura de José Serra se coloca à disposição do partido, se coloca à disposição de disputar as pregas com toda humildade, pedindo o voto da nossa militância para que ele tenha mais uma oportunidade de servir ao partido e servir à cidade de São Paulo como o senhor prefeito. Parabéns, militância do PSDB. Vamos continuar juntos, vibrando, querendo discutir o partido e assim sendo, nós teremos um projeto muito forte na cidade de São Paulo e no Brasil. Valeu, Júlio. Um abraço. Obrigado.